Bom dia pessoal. Continuando a temática sobre a ditadura militar, eu vou comentar algumas coisas sobre a tortura do índio. Nesse período foram construídas várias reformatórias para aprisionar e torturar índios de várias etnias. Um dos principais deles foi o reformatório de Keratnak, no sul de Minas Gerais. Esse reformatório, o nativo, o indígena, era submetido a torturas das piores espécies. Eram puxados pelo cabelo, os soldados a cavalo puxavam os indígenas pelo cabelo deles, por cerca de várias e várias quilômetros. E nesses reformatórios, iam de índios acusados de vários crimes, como por exemplo, desde crimes como assassinato, brigas e até mesmo faziais. Certa vez um indígena foi obrigado a ir por esses indivíduos que faziam serviço, prestavam serviço para a FUNAI. Os militares submeteram, certa vez um indígena, a um tipo de tortura tão estranha. Obrigou o cidadão a tomar vários e vários, vários e vários copos de leite fervendo. E posteriormente obrigou o mesmo a tomar copos de água, logo após que tomou o copo de leite fervendo. Isso provocou que o organismo dele começou a se fragilizar. Ele foi, literalmente, queimaram ele por dentro. Ele passou a não querer comer, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo até que morreu. E houve casos também, por exemplo, de um indígena que foi para uma festa de indígenas civilizados, que bebeu algum de mais, a mais, e ficou tão tonta que pegou uma bicicleta achando que era a bicicleta dele. E deixou a bicicleta dele no local. Resultado, prenderam ele, submeteram ele a torturas da pior espéssima, entre outras coisas. Por exemplo, ao longo do tempo, fazendeiros foram reivindicando o local onde eles abrigavam a fazenda Kena-Erenak. Posteriormente, eles mudaram para outra fazenda reformatória, chamada de fazenda Guarani. Muitos desses indígenas nem sabiam falar português, eram submetidos a trabalhos escravos na construção de rodovias, submetidos a vários tipos de tortura inimagináveis para nós. Só recentemente, com a abertura dos documentos da ditadura, com a campanha assinada pela presidente Dilma, que eles resolveram estudar o processo para internizar as nações indígenas que foram submetidas, principalmente as famílias dos índios que foram submetidas a esses tipos de torturas que coisificaram, literalmente, os índios. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha aqui. Falou, galera! Falou, galera!